A chuva de granizo que caiu no Jardim das Indústrias, é muito gelo, muito. Aparecendo neve, estamos no Chile. Você não queria ver o gelo? Não queria ver neve? Queria ver neve? Aí ó, neve aí. Esse é gelo, esse não é? É, dá-se de gelo. Esse é o gelo, a gelo foi embora. Quer ver o que? Exato, beleza, assim ó. É gostoso, veio com tudo em alta de boa. Parece uma montanha. Tá bonito de ver. Não. Achei bastante estrago aqui também. Caiu umas árvores grandes aí. Caiu, nossa, fiquei assustada.